Agora, esse BBB não é sucesso, né, Gui? Ou você acha que pegou? Você fez o primeiro da pandemia? É, o BBB 20. Que tinha as mina lá, das mina? Boca roda. Manu Gavassi, prior babu. É o bom Big Brother, o que primeiro fez. Isso foi o da hora. Eu acho que a galera gostou muito também, porque foi além da pandemia que a galera ficou com toda a tensão em cima do Big Brother, por causa do começo, do recomeço, na verdade, da audiência do Big Brother. Isso, tava todo mundo em casa e explodiu de audiência. E além disso também, porque colocaram o pessoal da internet com misturônimos e tal, eu acho que foi por isso também que deu certo. Era o que tinha o filho do Fábio Júnior? Não, não, não. Esse é o 1,21. Ah, esse é o antes. Esse é o primeiro que explodiu. Começou a pandemia, aí teve a questão. Que eu assistia, vocês me julgavam. O Prior, o Babu. E eu, principalmente. A menina que é do... Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Filha do Zé. Filha do Zé. Rafa Kalima também. Rafa Kalima. Esse Rafa Kalima tinha uma galera. Mas você acha que esse daqui, o 22, flopou ou você acha que agora pegou o negócio? Não, eu acho que flopou, assim. A galera tá com... Não tá curtindo muito a companhia. Eu acho que... Não sei. Enche o saco, né? É, o pessoal tentou até acompanhar, mas não tá dando certo, assim. Eu acho que... Enche. Uma hora. Tudo na vida enche. Dura um tempo. Eu não acho, cara. Como não? Eu acho que poderia dar certo, dependendo de como fosse o enredo. Eu acho que... Você acha que foi o elenco que foi escolhido? O elenco. O calhado? É. Mas eu acho que até os próprios anônimos, assim. Porque os famosos, quando eles entram, eles têm um pouco de malícia, saber lidar, tal. O que pode fazer ou não ali pra não queimar a própria imagem. Alguns não, né? Que a gente viu ano passado que alguns... Né? Se fuderam aí. Mas teve uma galera que, tipo... Dos anônimos, eu acho que por não ter essa malícia, eles sempre geraram muito entretenimento. Porque eles sempre foram naturais. E esse eu não tô vendo muita coisa. O Vini tá forçando, pô. Esse cara aí, o Vini. Que vai sair hoje. Mexa a cadeira? O Big Brother, ele meio que foi uma referência pros outros. Foi da hora. Então o cara falou, cara, eu quero... Quem é esses Big Brother? Tudo toma bomba, hein? Entre o top. É os machos do tóxico. Machos do tóxico aí, ó. Tá aí. Porra, tudo toma bomba ali. Eles pegaram, né? Galina, Adibala ou Adibala lá? Adibala. Felipe Priora. Felipe Priora, Adibala, o Pétix e o Galina. E eu tô ali também. O Priora é o mais magro. Vão tudo ficar brocha aí com essas bombas. Batata é brocha. É brocha.